Crianças, tudo bem com vocês? Começa de novo. Um, dois, três. E aí, crianças, tudo bem? Estamos distantes de novo, mas juntos aqui para a gente aprender um pouco da Palavra de Deus nessa semana especial, que é a semana de Páscoa. Ontem vocês ouviram, assistiram a Tia Débora contando sobre a praga que Deus mandou quando o povo estava no Egito. E hoje a gente vai continuar estudando sobre o pecado. Mas antes, vamos fechar os nossos olhos e falar com o Pai do Céu, agradecer. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelas nossas vidas, por cada família, de cada criança. Abençoa essa nossa aula, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, o que vocês estão vendo nessa cena aqui? Esse rapazinho querendo tirar vantagem, né? Talvez querendo derrubar, fazer alguma coisa de mal para o seu amigo. Infelizmente, crianças, a gente, a Bíblia diz que nós nascemos com pecado já nos nossos corações. Nós nascemos escravos do pecado. Sabe, isso quer dizer que a gente nasce com a vontade de querer fazer coisas que não agradam a Deus. Nós estamos afastados de Deus e precisamos de alguém que nos aproxime de volta. O povo lá do Egito, aquele que a Tia Débora contou ontem para vocês, Ele estava vivendo escravo de faraó, do rei. E o rei dava ordens para eles que faziam eles sofrerem, trazia tristeza ao coração deles. E eles precisavam de alguém que libertasse eles do rei, queria uma nova vida. O pecado, crianças, assim como o rei fazia com o povo, ele traz sofrimento, traz tristeza para o nosso coração, nos faz ficar longe de Deus, porque Deus não gosta do pecado, Deus não quer que a gente peque. E assim como o povo precisava de um salvador, a gente também precisa. E quando a gente, esse salvador, o que ele faz? Ele faz a gente se aproximar de Deus. Ele permite que a gente, mesmo errando, mesmo pecando, a gente tenha acesso a Deus e possa buscá-lo, Ele. E eu queria deixar um desafio para vocês. Olha, você vai fazer um coração semelhante a esse aqui que eu fiz, pode ser bem grandão, bem pequenininho. E faça, olha, montei aqui uns band-aidzinhos. Quando a gente se machuca, a gente usa um band-aid para colocar no nosso machucado até que ele saia. E cada band-aidzinhos aqui representa alguma coisa, algum pecado que a gente precisa pedir a Deus que nos perdoe, que nos tire isso, porque isso não agrada a ele. Pode ser esse aqui da desobediência. Talvez o seu pecado seja de bater no seu amigo ou no seu irmão. Nós estamos isolados, né? Então, talvez com o seu irmão ou com outra pessoa. Pode ser que o seu problema seja a mentira. Isso não agrada a Deus. O seu problema pode ser as brigas. Vai ver que você está brigando muito com todo mundo dentro de casa, preso dentro de casa. Pode ser a pirraça. Será que tem alguém que faz isso? Pode ser palavras feias. Deus não gosta que a gente fale palavrão. Ou outras palavras contra o pai, com a mamãe. Pode ser que o seu problema seja de enganar os seus colegas, tomar conta, coisas deles. Falar que vai fazer alguma coisa e não cumprir. Não importa. O importante é que a gente entregue tudo isso aqui para Deus. E peça que ele trate cada um desses probleminhas para que o nosso coração fique, sabe como? Seja, ó, completamente. A gente ora, a gente pede a Deus para nos perdoar, para limpar o nosso coração desses machucados que nos causam tristeza, que nos fazem ficar longe de Deus. E aí, quando a gente ora, quando a gente fala, entrega tudo aquilo para Deus, ele limpa o nosso coração e o nosso coração fica sarado. Vamos falar com o Pai do Céu, vamos pedir para ele limpar o nosso coração, assim como esse coração todo limpinho ficou agora? Pai do Céu, muito obrigado, porque o Senhor perdoa os nossos pecados, nos ajuda a te agradar com as nossas palavras, com as nossas ações, que a gente possa sempre buscar fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém! Foi um prazer contar essa história para vocês e a gente espera estar juntos em breve na igreja, se assim Deus permitir, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus!